Uma coisa que a gente vai aprendendo aí quando vai estudando e desenvolvendo teoria é que o ser humano, o sapiens, precisa de conceitos para tomada de decisão. As outras espécies decidem também, mas elas usam o instinto. A gente usa o instinto em algum momento, mas conforme a coisa vai ficando complexa, você vai usando conceitos. Você não usa o instinto para decidir politicamente qual é a melhor posição. Você precisa ouvir os lados, entender qual é a posição, se posicionar, ver como é que as coisas funcionaram no passado para poder se identificar com uma linha, com uma outra linha e poder decidir. A gente está saindo, e isso é normal, se a gente for olhar para trás também, que a gente está saindo de uma obsolescência civilizacional. Isso é uma análise que a gente faz. Você aumenta a população e aí, em um determinado momento, todo o modelo que você construiu na sociedade vai ficando obsoleto. E não só a estrutura, mas as ideias também. Você vai precisando massificar os serviços e produtos, você vai precisando massificar para poder atender cada vez mais gente. E essa massificação e a chegada de cada vez mais gente com menos capacidade de raciocínio, de discernimento, vai transformando a sociedade e vai criando uma obsolescência. Então, a gente está saindo de uma crise civilizacional, e uma das características da crise civilizacional é o uso inadequado dos conceitos. Então, quando a gente pega esses dois conceitos, esquerda e direita, esquerda e direita são conceitos geográficos. Você está no Waze, dobra a direita, dobra a esquerda, você sabe exatamente o que você vai fazer. Agora, quando alguém chega para você e diz, ah, eu sou uma pessoa de direita, aí você explica melhor isso. E aí o cara vai ter que ficar ali explicando uma série de coisas para ele poder identificar o que ele está dizendo que é de direita ou o que ele está dizendo que é de esquerda. E aí você não sabe direito, aí você precisa... Por quê? Porque são apelidos, não são conceitos consistentes. São apelidos que vieram com o tempo e são ótimos para a propaganda política. Fica uma coisa meio genérica, que todo mundo se encaixa de alguma maneira e, no final, as decisões são tomadas de forma muito mais na emoção do que na reflexão. Qual é a proposta de mudança? O que a gente enxerga na sociedade? Como é que a sociedade funciona no tempo? A gente tem uma coisa que a gente chama de espiral adaptativo do sapiens. O que é isso? A tecnoespécie, uma tecnoespécie como a nossa, podem existir em outras partes do universo, a nossa tecnoespécie cria tecnologia, cria ideias em torno dessas novas tecnologias, novas possibilidades, para que a gente possa se aproveitar dessas novas tecnologias e, a partir daí, a gente sofistica a sociedade, sofistica os modelos de comunicação, sofistica os modelos de administração e aí as pessoas se sentem estimuladas a ter mais filhos, porque pode-se ter mais filhos, as pessoas conseguem sobreviver com mais filhos e mais filhos têm mais filhos e aí você vai aumentando a população. Quando você aumenta a população, necessariamente a intermediação que você tinha antes ela começa a ficar obsoleta. Eu costumo dizer assim que a metáfora melhor que a gente tem para entender o mundo e para onde nós estamos indo é o restaurante aquilo. Você tem, no centro da cidade, a pessoa precisa comer rapidamente, quer dizer, você aumenta a complexidade, você precisa que as pessoas comam rapidamente e você precisa personalizar a comida, porque cada um come de uma forma diferente. Então, o que você faz? Você tira o garçom, você faz a reintermediação do garçom, deixando que as pessoas se sirvam. E aí a pessoa se serve, ela não precisa ficar esperando o garçom, ela vai no caixa, não precisa do garçom para receber, não precisa do garçom para receber o la carte, o menu, não precisa do garçom para receber a comida, não precisa do cozinheiro preparando a comida, não precisa do garçom para trazer a conta. O que acontece? Você ganha velocidade, você ganha velocidade e personalização. Então, você tem a quantidade com qualidade, porque cada um faz o seu prato. Se você quiser encher o teu prato de pirê e botar dois sushis em cima, é problema seu, você que resolveu fazer desse jeito. Isso nunca estaria no cardápio. Então, essa visão, e aí o que é isso? Isso é a descentralização. É a descentralização progressiva. E essa decisão de que você vai fazer o seu prato, que você vai comer, te dá a possibilidade de comer naquele tempo, com tanta gente morando na mesma cidade, que precisam comer rápido. Se você analisar todo o resto que está acontecendo na sociedade, tudo está indo na direção do restaurante aquilo. Então, quando a gente fala de esquerda e direita, a gente, na verdade, quando a gente trabalha, a gente trabalha ao longo do tempo com centralização, modelos de intermediação e modelos de reintermediação. Modelos de centralização e de descentralização. A descentralização não é uma opção do Sápiens. Ela é uma obrigação do Sápiens. Ah, mas as pessoas podem não optar pela descentralização? Podem. Mas o que acontece? Quando você opta, você impede a descentralização, você começa a perder qualidade, porque você tem muita quantidade e você precisa colocar o ambiente do restaurante aquilo para tudo. É o que está acontecendo no Uber, no Airbnb, no acesso aos bancos. Tudo que você está fazendo, você está tirando os intermediários, tanto operacionais, que a gente já está vendo, caixa eletrônica, caixa de banco, caixa de bilheteiro de cinema, trocador, tudo, você vai tirando e também começa a tirar os gerentes. Na segunda etapa, o Uber não tem gerente de qualidade, não tem gerente de recursos humanos, está tudo na mão do usuário. Então, essa reintermediação, ela é a saída que o ser humano cria para poder resolver os seus problemas de forma da qualidade e na quantidade. Então, a dicotomia esquerda-direita, ela é falsa, porque a descentralização é a que, no longo prazo, é a que funciona. Então, existe uma dicotomia? Existe. Então, existe a descentralização e a descentralização. E a gente analisa que, no tempo, a descentralização progressiva e, naqueles países, naquelas empresas, naqueles lugares que forem plantados, elas vão ter melhores resultados, porque elas vão gerar mais valor para a sobrevivência e vice-versa. Ponto. Qual é a grande vantagem dessa dicotomia? Você consegue quantificar. Não existe ciência sem quantificação. Então, no momento que eu tenho, eu identifico um determinado país, eu posso ver uma determinada cidade, eu posso ver se estamos aumentando o empoderamento das pessoas, se estamos descentralizando as decisões. E aí, o resultado que a descentralização da decisão provocou na sobrevivência daquele grupo, de maneira geral. E aí, então, eu coloco números. E ciência sem número não é ciência. Ciência sem quantificação não é ciência. É propaganda. E as pessoas em torno da política fazem muito mais propaganda do que ciência. E a gente precisa de uma ciência mais consistente para que as decisões sejam tomadas de maneira mais adequada. Então, quando as pessoas dizem ah, eu sou de esquerda, eu sou de direita, não, você tem que ver o seguinte, você é centralizador ou descentralizador? E aí, você vai ver as sociedades no passado e você vai analisar quais foram as que centralizaram e as que descentralizaram. E quais foram os resultados que tiveram. É isso que o Adam Smith fez quando estudou as sociedades naquele livro dele. a riqueza das nações, em que ele percebeu que as sociedades que eram mais descentralizadoras conseguiram resultados melhores. E a partir daí começou todo o processo da sociedade contemporânea. Bom, o tema futuro da política é o tema escolhido pelos bimodais para este mês de dezembro. Eu estou produzindo vários artigos sobre esse tema. nós vamos ter uma live interna que você poderia participar se você se inscrever na escola. A nossa escola tem atividades constantes e eu digo para você me chamar. Manda um zap 21 99608 6422. Vou repetir. 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal. dezembro.